Bem vindos ao Albeg, eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos falar de Saga da Fênix nos quadrinhos Antes de qualquer coisa quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativar as notificações no sininho para não perder nenhuma atualização no canal E não esquecer de compartilhar e curtir esse vídeo Na próxima quinta estreia o filme X-Men Fênix Negra E diante disso eu quis relembrar um pouco aqui essa saga nas HQs Dessa forma quando fomos assistir o filme podemos ver algumas referências e reconhecer semelhanças entre as duas versões Jean Grey surgiu em 63 na primeira edição dos X-Men Ela era a única mulher na equipe com o codinome de garota amável e permaneceu assim durante muito tempo Apesar dela ter sido a última a entrar na equipe original dos X-Men Revelou-se em histórias posteriores que ela foi na verdade a primeira aluna do professor Charles Xavier Ele a conheceu quando ela ainda era uma criança Pois os poderes dela se manifestaram quando ela tinha uns 10 anos de idade Quando ela vivenciou a morte de uma amiga dela que foi atropelada E ela compartilhou os últimos momentos da amiga mentalmente O Xavier então ajudou a lidar com esse trauma Ele ergueu umas barreiras mentais para bloquear a telepatia até que ela estivesse madura E pudesse lidar com esse poder com maior tranquilidade E paralelamente a isso ajudou ela a desenvolver seus poderes telecinéticos Quando uma segunda geração de X-Men surgiu com Wolverine e Tempestade e outros A equipe original, com exceção do Cyclope, resolveu ter uma vida civil e afastando-se da vida de herói Jean Grey então continuou com seu relacionamento com o Scott Summers, o Cyclope Porém, tendo agora uma vida civil Isso não durou muito Em um dos momentos de folga dos X-Men Eles foram atacados pelos sentinelas Gigantes robôs caçadores de mutantes Jean estava com eles e acabou sendo capturada junto Essa geração de sentinelas era controlada pelo cientista Stephen Lang E ele levou todos os mutantes para sua estação espacial Com a derrota dele, a única forma de voltar para a Terra Era uma nave espacial com a cabine de piloto sem muita proteção E diante deles havia uma tempestade de radiação solar com níveis perigosíssimos Que afetaria severamente quem estivesse pilotando a nave A única que tinha alguma chance era a própria Jean Ela se voluntariou, foi pilotar a nave usando seus poderes telecinéticos para tentar conter aquela radiação Enquanto todos os outros ficavam protegidos Num tipo de cofre, uma câmara protegida lá dentro da nave O pouso forçado foi no mar Ninguém sabia onde estava a Jean Todo mundo boiando ali na água chamando por ela De repente a água começou a borbulhar e ela surgiu voando de dentro da água Foi aos céus gritando com um novo uniforme Dizendo que seu novo nome agora era Fênix E aí o resto é a história Como Fênix, ela se tornou uma das heroínas mais poderosas que existiam no universo Marvel na época A sua telepatia foi a níveis estratosféricos, assim como a sua telecinese E ela muitas vezes resolveu a situação em várias lutas da equipe Porém, depois de uma luta com o Magneto Jean acredita que os X-Men morreram E sozinha ela se torna vulnerável às ações do mestre mental E começa a usar suas ilusões para manipular e seduzir a Jean para trazê-la para o seu lado Mesmo depois de se reunir com a equipe, aquelas ilusões continuam E os X-Men descobrem que aquilo tinha relação com o Clube do Inferno Ao investigar mais, acabam caindo numa armadilha Jean é dominada e acaba tornando-se a rainha negra de um círculo interno dentro do Clube do Inferno Esse círculo tinha planos de dominação mundial E, agora uma rainha vilanesca, Jean acaba atacando seus próprios amigos Quando vê o mestre mental atravessar o ciclote com uma espada numa briga no plano mental A Jean acaba se libertando do controle do vilão Mas já era tarde, ela já tinha liberado o lado mais obscuro de sua mente Ela se torna a Fênix Negra Uma criatura de pura maldade e sede de poder Ela enfrenta e derrota seus amigos Viaja pelo espaço e consome um sol Matando 5 bilhões de pessoas em um planeta próximo De volta à Terra, os X-Men a enfrentam novamente E, em um duelo mental, o Professor Xavier consegue resgatar Jean Grey e trazê-la de volta à razão Só que era tarde, o crime que Jean cometeu era muito grave E o Império Chiá exigia punição O Xavier, então, os desafia para um duelo em prol da vida da Jean Grey Os X-Men enfrentam a Guarda Imperial de Chiá, só que não são bem-sucedidos Um a um, os X-Men tombam derrotados pela Guarda Imperial Ao ver o Cyclops ser golpeado, a Jean volta a ser Fênix Negra Aquela ameaça está presente de novo Mas ela, em um momento de lucidez, acaba percebendo que prefere morrer como humana Ela ativa um canhão próximo, se despede do seu amado E aciona ele, se desintegrando no processo A saga da Fênix Negra é um grande clássico dos X-Men Ela vem daquela fase de Chris Claremont e John Byrne Uma fase memorável que tem vários momentos muito marcantes da equipe Inclusive, Dias de um Futuro Esquecido Que também teve sua versão para os cinemas Veio também dessa fase Vale muito conhecer, não só pelo filme que está vindo Mas por ser uma das grandes obras envolvendo os X-Men Claro que esse não foi o fim definitivo de Jean Grey Anos depois revelou-se que ela não tinha morrido Mas é uma história um pouco mais complicada que fica para um outro vídeo E vale lembrar que a saga da Fênix Negra já teve a sua versão cinematográfica antes Em X-Men 3, o Confronto Final Um vídeo aqui para conhecer ou relembrar esse grande clássico nos quadrinhos Enquanto nos preparamos para conhecer mais uma versão cinematográfica deles Torcendo para que essa versão cinematográfica agrade bastante Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albeca72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E aí E aí E aí E aí